Fala aí galera, meu nome é Patriota, e ladies and gentlemen, vamos fazer mais uma, mais uma play aqui Oh yes, play on those battlegrounds, tô zoando, vamos fazer mais uma play aqui de Overwatchzinho, mano Na parada, só vamo, maluco, só vamo Caraca, tem alguma coisa ruim no meu mouse, cara Aí Vai ser barra pesada isso aqui, cara Gange low também, eu low Ege low Trace low Cara, se você for jogar de fara, tá maravilhoso, Trace Boa aí no Gange Zinhata low, Zinhata, pô, tá sendo curado Para a faraI Noa, olha a vida, mano Pô, cara, eu queria jogar um monte de DPS agora, cara Tá complicado, hein Boa, time Só 3, só 3 só o ult dá em mim cara, tá dificil É Só refaz ai Pega uma Pharah ai alguém, cara Boastar e voltar Boastar e voltar Boa Maitreus inhal Agora Boa 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 tomei sleep Zara deve tá mal boa 3C low não tô conseguindo fazer muita coisa cara, consegui pegar ult até agora mano 3C passando por trás, backdoor Winston vai pular ah, não acredito cara eu ainda te amo boa linda time eu segurei essa ult aqui eu podia soltar uma ult lá neles cara Zara me estuprando aqui ganhei de fome mana caiu ooooh boy vamoa 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 Desculpa, desculpa. Vai na low, vai na low, vai na down. Tem um enigmista aqui fora de fronte. Você deve sair da rua! Fique na opção! Tô com os healers atrás. Tão sem healers. D.Va down. Boa, lindo time. Eu fiquei com os healers deles todos, eles ficaram sem healer nenhum. A 3 você veio por trás ali, comeu ele e já era. Foi muito boa, galera. Caralho, a gente virou bonito esse daí. Tô comemorando a vitória, tô falando que foi uma boa virada, mano. Tô comemorando a vitória. 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 Fala comemorando. Vai! É gorda, hein? Tem gorda agora. Um instante, tem gorda, hein? Merda, eu fui te salvar, mano. Me fudir. Vamos! Precisa matar! F***, cara! F***, cara! Tem três meadas, acho, no ponto atrás dos pontos aí. Três feijos por trás? Segura aí que eu tô chegando, porque quase muda. Eu vou lá no Gorda, hein? Tracer low, daí eu recorto. Tá quase no quarto. Tracer tá no ponto ainda aqui, Roger. Tchau! Tchau! Só mecellos! Alguém fica olhando o High Ground, mas minha kleine ta altando aqui. Máticas até lá no tau. Estou lá embaixo, ele! Doce é nosso down. Doce é nosso clare. O tacaco dormiu aqui... Então me если илиなく no do! O que é isso? Só enrola o ponto. Fica no ponto. Nossa, eu voei na hora, mano. Puta que pariu. Refaz aí. Eu tinha que ter voltado. Ficou enrolando o ponto. Minha ultima é a charge. 50. Boa. Agora bora que tá um coma mais. Gol do meado. Gol do meado. Gol do na merda. Só volta, só volta, só volta. Sori, tenta pegar o ultimo. O que é isso? Eles não tem D.Va, mano. Um nanovise que a gente fez antes leva. Uhum. Eles já usaram dois juntos. Com minha ult da Tracer? Minha ultima é a charge. Ah. Estou cruzando por um bruxo. Fuuuuh. Vou dar fim pra ele matar. Cuidado. Cuidado. Ai, querido. Um minuto todo mundo. Um minuto todo mundo. Duque tudo desesperado. 1 minuto todo mundo. Uhum. Um minuto cada vez mais um. Como a gente tá aprendendo isso, cara? É só os dois tanks pular no McCree, cara, e não vai fazer nada, velho. Ah, mas você tá mandando bem pra caralho também, cara. Eles estão com muito boost damage, mano. Cara, eles estão com boost damage, cara. O que que vai custar a nossa diva e nosso instopando no McCree, cara? Nada? Eu tô sendo hookado quando eu vou lá na frente. Não sei se você sabe, mas o Roadhog foi nerfado, tá? É, velho, agora se você somar aí o Roadhog, McCree, Tracer, Zenyatta, mano. Cara, isso não existe o que vocês estão falando, cara. É só os dois tanks pular no McCree, cara. Que eu vou junto. Concordo contigo, velho. Os dois tanks pular no McCree e o time inteiro focar, eles vão morrer, velho. Cabe a gente matar eles antes. Tá só esperando pra eu me hookar. Lúcio, você aí não é útil pra ninguém, velho. Smaga o miado. Boa. Eu consigo te ver, macaque. Vou pegar o Phantom. Para o objetivo, rally para a minha posição. Blades, não bate, vai ser mais fácil. Para aqui hoje. Boa. Dessemeado. Acabou, 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 Matrix. Um instão super low. Vou voar na cara deles ali, hein. Não mais. Eles estão entrando pontos, velho. Boca o meu McCree, mano. Estão low. Tá todo mundo low. Pera, segura o ponto no máximo que eu quero. Eles só tem o Luz no Corano ali. Tão chegando todo mundo agora. Segura como deu, segura como deu. Segura o ponto, segura o ponto. Eu tô chegando com o ult já, fala aí. Segura, segura. Esse é o McCree tá sinistro. Tem um Hog Domino aqui atrás. Hog Domino na esquerda do ponto, esquerda do ponto. Segura. Trata. Eu tô caindo. Eu tô caindo. Tá deles? Tá raqueado, tá raqueado. Mata ele. Minha EMP é feita. O Sombra fica mais fácil, porque daí o Zenyatta não consegue jogar. É, tu fode com ele. Você até trocou. Aquela ultada que tu deu no meio do ponto ali, eu só voei em cima dele só e deu um tapinha, ele já tava morto. O Sombra vai acabar com o Zenyatta. Só que você acaba com o escudo do Zenyatta, você dá um melee nele e ele morre. Ah, morre. Gange de novo. Winston. Mercy agora. Mercy daqui atrás. Winston roxo. Winston roxo, Winston fudido. Estou muito miaco. Vou pegar a Pharah, cara. Eu não sou a melhor Pharah não, mas... Juntei o ult, hein? Vou entrar, hein? A gente morreu. Meu ultimo está quase pronto. O Gage está em mim. Não sei em seu porco. Winston low. Não consigo ver vocês. Não consigo ver vocês. Boa. Demorou um pouquinho. Tô pegando o ult. Tô pegando o ult. Tô pegando o ult. Gage low. Mercy low. Mercy low. Gage está muito low, velho. Vou pegar a vida. Macaco no ponto. Macaco e Mercy. Tô pegando o ult. Não, vamos pegar o ult. Não, não. Mas não saiu ult. Joguei rush no ponto. Pegaram o Soldier agora. Ah, vou ter que trocar só que para. A gente não dá bem o Zão de Pharah ou não? Ahorita regresso. Não, velho. Tá roubando o Soldier, Jude. Ele acabou de pegar o Soldier. Puta um macaco que eu dou boost speed e eu uso o Scud. Bora, só vai. Ó o macaco. Tô dormindo, tô dormindo. Tá. Bora. Ó o macaco, não deixa por aí não. Fica a gente dormindo, deixa eu dormir. Dormi também na point com a Ana. Corri. Desmarcar com medo. Gage tá em mim, velho. Tá muito low, Gage tá em mim. Tá muito low, tá muito low. Nossa, cara, eu não usei o macaco. Commercia aqui ó, sozinho ó. Boa, gente. Calma que o Gage desde no sideman. Tá aí em cima de vocês aí. Gage, Gage. Achei que tava tudo morto. Div agora, hein. Mácar pulou atrás, macaculou. Tem minhado. A gente tá sem Ana, galera. Gente no ponto. Tão sem Ana e sem Mercy eles. A gente não tem nada pra curar. Gente é muito minhado. Ah, agora as curas tão voltando já, hein. Eu caí, voltou. Eu adoro quando isso acontece. Chegaram. Eu te buscamos. Gente passando na esquerda. Winston aqui na merda. Fiz isso aí daqui. Nossa, broxou. Linda. Linda hackeada, mané. Nossa, que azar. Azar que não tá no chão aí. Soldado na merda. Boa. Boa. Certo. Black shot. Tem. Tá perto da ulti soldi ou não? Fica até 9. Vou dar no macaco. Tá perto no ponto. Pou plage até ela. O que é que eu tenho ult? Eu tenho ult Eu acho que vamos por dentro Soldado e Mercy por dentro Aham Merda era pra ser no Macaco Sory fica do lado de cada ponto certo Mata Mercy Tem rei, mata Mercy Meu Deus do céu Cadê a Mercy? Mercy Mercy Caralho Ele tá muito, muito bolado ali cara Refaz, refaz, refaz Ganja seguindo, ganja seguindo Espero acabar, ahm, ahm Tem rei Vou morrer pro gange aqui atrás Pagina bom Meu Deus, vão morrer Pode me ultar se quiser, Ana Não tô coach não Mas vou pegar Nossa, o Macaco tá domino mas Me jogou pra fora do mapa Vai ver Vai, vai, vai Vai, vai Hei, vai Mercy filho da puta cara Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não ia dar tempo de voltar Vá um reaper no lugar do sword Não seria a má ideia não Não sei jogar de reaper não Não posso o D.Va Vamo tentar Vamo tentar aqui rapidinho Vai sim Vamo manter Que coisa eu passo a D.Va Se eles tiverem gordos de novo Acho que eu vou ter que trocar Tudo por dentro Tem reaper Não, todo mundo roxo Confirma o real Gente atrás, gente E macaco atrás Pega 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 Ou o game está no High Ground Tá vindo aqui atrás da gente anda fica mais seco aqui RIPER RUSH Enrola. 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 quando alguém pulando sem a minha vida... eu estou virando junto também pra ajudar. Lá vem eles O nego tomou dóna, hein A gente tem que matar essa D.Va, cara, pra poder lutar Tô chegando, embaixo Tô quase puxo, já Nossa, tô roxo Tira essa Ana, cara Koyana down Gange low Boa A gente tem ult Ah, caca em mim aqui atrás Eu tenho você pra não morrer E já o ta indo Não, hackei ele, hackei ele, ta indo, ta indo, ta no meio, ta no meio Boa Boa Eu tinha que ter soltado a ult um pouquinho mais da frente Eu achei que ela ia chegar lá, eu queria que ela segurasse a porta Ela fez isso, segurou a porta enquanto a gente levou o cara aqui atrás Ah, vou tá na curinha, né Na emoção Pá, com calma Que partida, cara Que partida bizarra, mané O bom O que eu achei legal é que tá todo mundo falando, cara Isso é raridade de acontecer Nossa, eu termino de jogar Eu já boto a mão aqui no casaco, cara Tô frio que tá aqui no rio Nossa, a D.Va tá boa demais, cara Falta bem pouquinho Pô, mas a gente ganhou tão pouco ponto, cara, nessa partida Por que isso, cara? Eu não tô entendendo por que de tão pouco ponto assim A gente tá num winning streak ainda Nossa, ganhou uma miséria do caramba, eu não entendi Bom, mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Essa aqui foi mais uma play aqui No Wait to Grandmaster Estamos próximos, estamos bem próximos E foi uma partida bem bizarra Uma partida bem disputada, bem longa, né? Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou da partida em si Sorry, eu não falei muito Mas tava tendo muito comando Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Eu não tava nem falando muito E isso é bom Eu gosto disso, de jogar partidas Que tem bastante gente falando Gente tentando fazer a parada dar certo Então foi muito boa Se inscreve no canal se você não está inscrito Pra ver o vídeo no próximo episódio Valeu! Tchau 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 Tchau